Vamos voltar ao noticiário aqui ó, vai ser assim hoje, um bocado de festa, notícia, festa, notícia, porque isso aqui é o balanço geral, 15 anos de sucesso, foi assim até aqui, vai só melhorando. O Fantônio tá chegando aqui, que é um bombeiro militar de 30 anos, ele morreu em um acidente na BR-116. O detalhe é que o militar estava em deslocamento pra casa da mãe dele, no Vale do Jequitinhonha. É, Fantônio, peço, essa 116, Fantônio, Fantônio, eu te dou boa tarde, você traz a informação, em seguida você fica à vontade pra prestar sua homenagem aos 15 anos de balanço geral, Fantônio, por favor. Boa tarde, Nicomedes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo balanço geral. Nicomedes, o militar que morreu nesse acidente é o soldado Patrick Leonardo, de 30 anos. Ele que trabalhava na unidade do Corpo de Bombeiros, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, se fazia um deslocamento em uma motocicleta, acompanhado da noiva dele, de 27 anos, rumo à casa da mãe do militar, na cidade de Pontos Volantes, quando houve a colisão traseira entre a motocicleta que o militar dirigia e um veículo de carga. Aí nós temos a imagem do militar e Nicomedes pensa numa situação que abalou toda a corporação. Eu conversei aqui em Teoflotone, todas as unidades do Corpo de Bombeiros, os militares ficaram sentidos com esse acidente. As causas do acidente serão apuradas pela perícia, pela Polícia Rodoviária Federal. O trajeto, o trecho onde aconteceu esse acidente é um trevo da BR-116, com destino Amarilac. O detalhe é que a noiva do militar, ela não se feriu gravemente, foi socorrida por equipes do SAMU, mas sob a supervisão, evidentemente, dos militares do Corpo de Bombeiros. E Nicomedes foi uma situação que realmente choca, porque ele estava a caminho da casa da mãe dele, tranquilo, uma situação de alegria e aí acontece a fatalidade. E há uma necessidade, Nicomedes, uma recomendação, porque esse final de semana é um final de semana em que teremos o retorno das férias escolares, mas ainda temos também o fluxo normal de veículos e o que se pede é que os motoristas tenham cautela, pratiquem a direção defensiva para evitar acidentes. Evidentemente, vai aqui os nossos, a gente tem que manifestar os nossos sentimentos à família do militar e principalmente ao Corpo de Bombeiros, porque Nicomedes as pessoas não sabem, mas quando um socorrista, seja do bombeiro, seja do SAMU, ele falece num acidente, o impacto é muito grande, porque às vezes as pessoas esperam até se recuperar dessa situação e ficam os questionamentos, então vai aqui os nossos sentimentos à família do militar, também à família dos socorristas, a família socorrista, que está a todo momento, socorrer as pessoas é uma questão, mas quando o socorro é para uma ou outra pessoa, que também é socorrista, a situação é um ambiente diferente, Nicomedes. Então, vamos pedir para que os motoristas tenham cautela, principalmente nessa questão de trevo, rodovia é muito rápido, são apenas 3 segundos para se evitar, 3, 5 segundos para se evitar o acidente, Nicomedes, mas numa rodovia, esse tempo parece que não existe. Então, vai aqui os nossos sentimentos à família por conta desse acidente.